Estou aqui, meu bebê, estou... O que foi? Olha como faz, a câmera está natural, você mostra a naturalidade, olha. Ah, eu tenho que fazer o sol? É, bem feito, a vida é isso aqui, olha. Morrer, não deixe o samba acabar, o povo por dentro de samba, o samba faz a gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo foi feito de samba, de samba pra gente sambar. O povo foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Ai, gente, já quero sair pra sambar, mas assim, ninguém sambando. Será que o amor quer descansar? Nossa, menina. O que é isso aqui? Não, não, não é o álvaro. 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 Música A melhora, amor Eu vou no meu grave para cantar, ó Ah, esse é o teu grave Eu vou no meu grave Eu vou no meu grave Música Eu não vou embora Música Eu vou puxar, mas eu não vou embora Música Eu não vou embora Música Eu não vou embora Eu vou embora, na verdade, porque eles deixaram eu estar curtindo Música Música Onde vai ser o after? No quarto? Fechou o after no quarto? Fechei no banho Ai, banho é mesmo, tá merecendo Tô suada Música E a gente, hein, amor E o after Música Você coloca um para dormir daquele lado e eu do outro Música 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 Música